Como comprar uma serpente? Essa aqui é sem dúvida alguma uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Primeiro, você não pode tirar um animal da natureza pra cuidar em casa, falou? Isso é crime ambiental. Segundo, é de suma importância que você pesquise o máximo possível sobre esse bicho e sobre como cuidar dele antes de adquirir a sua serpente. Você precisa ter tudo na cabeça já esquematizado, porque querendo ou não, não é uma coisa barata. Não só a parte de comprar a serpente, mas também comprar as coisas que ela precisa e do jeito que ela precisa, tá bom? Varia de espécie pra espécie, então pesquisa, faz tudo direitinho. Então beleza, já pesquisou, já tá certinho, já sei a cobra que eu quero, vamos comprar. O que eu faço? Você vai entrar na internet e vai pesquisar criadouros legalizados de serpentes. Ali vai aparecer uma série de criatórios legalizados que nós temos hoje em dia. Esses criatórios que são responsáveis pela reprodução das serpentes por toda a documentação e que isso é muito, muito importante e difícil de se fazer. Ainda mais aqui no Brasil, que exige muita burocracia. Você como pessoa não precisa ter uma documentação pra cuidar de um animal silvestre. Essa documentação vai vir junto com o animal quando você comprar ele legalizado. Quando você comprar ele vai vir junto com toda a documentação, que vai ter foto dele, vai ter pai, vai ter mãe, ele vai vir microchipado, que também é muito importante. Com várias garantias até sobre a própria saúde do seu bichinho, que são muito bacanas. Quai, seu app de vídeos curtos.